A CIDADE NO BRASIL Ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma no mundo e até que fere Sobre o poder da criação Não, não precisa se estar infeliz nem aflito Nem se refugiar num lugar mais bonito Em busca da inspiração Não Ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez de uma estrela cadente Que acende a mente e o coração É Mas pensar que existe uma força maior que nos guia Está no ar Vem no meio da noite ou no clarão do dia Chega a nos angustiar E o poeta se deixa levar por essa magia E o verso vem vindo E vem vindo pra melodia E o povo começa a cantar Lá, 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 Ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Sobre o poder da criação, não Não precisa se estar infeliz nem aflito Em ser refugiado em lugar mais bonito Em busca da inspiração Ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez de uma estrela cadente E acende a mente e o coração É, faz pensar que existe uma força maior E nos guia que está no ar Bem no meio da noite ou no clarão do dia Chega a luz angustia E aí Mangueira, como é que é? E o poeta se deixa levar por essa magia Eu veço bem-vindo e bem-vindo uma melodia O povo começa a cantar laraiá La, 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 la... Lá, 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 iá, lá, iá Lá, 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 iá, lá, iá Oh, beleza! E aí, que maravilhoso Saudade da Bahia Saudade Alba e Lima, é? Louca Ih, já subi É Ah, eu vim da ilha de Maré, minha senhora Pra fazer samba na lavagem do Bonfim Saltei na rama do mercado, segui na direção Cortejo armado na igreja da Conceição E aí, Martim? Aí de carroça andei, comadre Aí foi que eu andei, comadre Aí de carroça andei, comadre Aí foi que eu andei, comadre Diz Quando eu cheguei no Bonfim, minha senhora Da carroça enfeitada eu saltei Com água, flores e perfumes A escada da colina eu lavei Mas aí foi bom Aí foi que eu andei, comadre Aí foi que eu andei, comadre Aí foi que eu andei, comadre Que girou e gira a rodada sai arrendada Da força que dança a ciranda Da vida que gira e faz girar a roda da vida Da vida que gira e faz girar a roda Da força do Vão Santo Amaro e da purificação E nas águas que rodeiam a ilha de São Luís do Maranhão Na rodilha e embaixo da talha Em cima do doce da negra Que ainda é bola Mais curvas da vida da velha Que ainda consola a criança que chora A roda é pra rodar na gira da vida Que roda, olha a roda, olha a roda A roda é pra rodar na gira da vida Que roda, roda, ciranda, ciranda Que roda, de cena e roda da vida Que girou e gira e na roda da saia arrendada Da moça que dança a ciranda Ciranda da vida Se gira e faz girar a roda Da vida que gira Se gira e faz girar a roda Da vida que gira É na força do Vão Santo Amaro Que é da purificação E nas águas que rodeiam a ilha de São Luís do Maranhão Na rodilha e embaixo da talha Em cima do doce da negra Que ainda É bola Nas curvas da vida da velha Que ainda Consola a criança que chora A roda é pra rodar na gira da vida Que roda, olha a roda, olha a roda A roda é pra rodar na gira da vida A vida que roda, olha a roda Meu pai me disse uma vez A música é a arte de retimar os sons Eu acho que a música também é a arte De fazer qualquer ser humano feliz Na gira da vida Que roda, olha a roda Que roda Que roda Vizinho Valeu Zé Ferreira Obrigado Martinho Fiz minha cama pra dormir no chão Forrei Forrei Com pétalas de rosas Com folhas verdes da mangueira Mandei cobrir meu barracão E pés no chão Cabeça erguida Fui peito aberto pra avenida E a minha escola desfilou E o povo inteiro levantou E se curvou a mais querida Mangueira minha estação primeira O carnaval é do povo e da mangueira A minha mangueira Mangueira minha estação primeira O carnaval é do povo e da mangueira Fala, Alessi Mas tem muita gente invejosa Que diz que verde e rosa É muito feio, não combina bem Pois quem fala desse jeito Só fala por despeito Das cores lindas que a mangueira tem É, maus observadores Verde e rosa são as cores Da rainha das flores É, senhoras e senhores A mangueira tem as cores Da rainha das flores Palma da mão, vai! Mangueira minha estação primeira O carnaval é do povo e da mangueira Olha a minha mangueira Mangueira minha estação primeira O carnaval é do povo e da mangueira Canta marrom, canta lindo, minha irmã! Mas nesse brandão Tem muita gente invejosa Minha colega Que diz que verde e rosa Diz que é muito feio Diz que não combina bem Pois quem fala desse jeito Só fala por despeito Pode crer Das cores lindas que a mangueira tem O quê? Maus observadores Verde e rosa são as cores Da rainha das flores É, senhoras e senhores A mangueira tem as cores Da rainha das flores Alô, nação mangueira, esse? Mangueira minha estação primeira O carnaval é do povo e da mangueira Olha a minha mangueira Mangueira minha estação primeira O carnaval é do povo e da mangueira Olha a minha mangueira Olha a nossa Alcione Muito obrigada Eu que te agradeço, minha irmã Quarenta anos de sucesso Parabéns pra você Obrigada, minha amiga Pela amiga que você é Pelo amor que você tem Pela Estação primeira De mangueira Obrigada, Brandão Obrigada, Alessi Obrigada, Alessi Deus te abençoe É você também Deus te proteja pela sua generosidade Muito obrigada Salve, Marrom Salve, Alcione Salve, Alessi Brandão Maranhão Outra vez o samba me chamou Vi correndo, fiz o meu papel Quantas vezes ele me chamar Sem demora, tiro meu chapéu Foi o samba que eu vou Foi o samba que me deu valor Foi o samba que me deu valor Hoje em dia, tem o meu lugar Quantas vezes ele me chamar Eu vou Relação Outra vez o samba me chamou Ficou o rio, fiz o meu papel Quantas vezes ele me chamar Sem demora, tiro meu chapéu Foi o samba que me deu valor Hoje em dia, tem o meu lugar Quantas vezes ele me chamar Quantas vezes ele me chamar Eu vou Eu canto a alegria A luz da poesia O samba é o nosso hino da paz Eu canto desamor Saudade do que for Eu canto muito mais Muito mais que uma vez o samba me chamou Vim correndo pra lhe defender Quantas vezes ele me chamar Sem demora, vou de sorrir Foi no samba que eu me criei Foi no samba que eu me converti Ele pode sempre me chamar Aqui, ele pode Outra vez o samba me chamou Chamou, chamou Vim correndo pra lhe fazer meu papel Quantas vezes ele me chamar Sem demora, tiro meu chapéu Foi o samba que me deu valor Hoje em dia, tem o meu lugar Quantas vezes ele me chamar Eu vou Eu canto um novo dia A luz que engadia O meu interior pra mar Canta boeme O coração me guia O samba é meu viver Outra vez o samba me chamou No maranhão Vim correndo, fiz o meu papel Quantas vezes ele me chamar Sem demora, tiro meu chapéu Sem demora, tiro meu chapéu O samba é quem me deu valor Hoje em dia, tem o meu lugar O meu lugar Quantas vezes ele me chamar Eu vou Quantas vezes ele me chamar No maranhão pra cantar contigo Eu já disse a você que eu vou Quantas vezes ele me chamar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou, Xande Tô contigo no ar Obrigado Obrigado, revelação Eu vou Eu vou São Luís do Maranhão É a revelação Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou também Eu vou Do seu ladinho Eu vou com você Capim do Vale Vale, Vara de Goiabeira Na beira do rio Paro, para me benzer Mãe d'água Saia um pouquinho Dê seu leitoninho Que eu tenho um carinho Para lhe fazer Capim do Vale Vara de Goiabeira Na beira do rio Vale, para me benzer Mãe d'água Saia um pouquinho Dê seu leitoninho Tenho carinho para lhe fazer Pinheiros do Paraná Que bom ter luz como areia no mar Mangas do Pará, pitão, beijas da borbora Ema, ema, gemeu, trono do julemar Cacique perdeu, mas lutou que eu vi Jari não é Deus, mas acham que sim Que fim levou o amor Plantei um pé de fulô, deu capim Capim do Vale, Vara de Goiabeira Na beira do rio, para o Pará, me benzer Quando a água sai um pouquinho desse seu leito ninho Eu tenho carinho para lhe fazer Capim do Vale, Vara de Goiabeira Na beira do rio, para o Pará, me benzer Quando a água sai um pouquinho desse seu leito ninho Eu tenho carinho para lhe fazer Pinheiros do Paraná Que bom ter luz como areia no mar Mangas do Pará, pitão, beijas da borbora Ema, ema, gemeu, trono do julemar Cacique perdeu, mas lutou que eu vi Jari não é Deus, mas acham que sim Que fim levou o amor Plantei um pé de fulô, deu capim Dam, dam, dam Oh! Yeah! Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun Dun-dun-dun Danab Dun-�트ilón, Dun-dun-dun-dun-dun-dun Yeah Ei, chegue mais Amor, quem sabe um dia ainda vão te acorrer Nas minhas veias Quem sabe quero outra vez Envolver nas suas esteias Quem sabe venha me fazer feliz Ou venha pra sangrar O certo é que já não virá mais de você O amor que eu terei não será mais pra você Amar é dar é receber é se envolver com a vida Mas você não sabe, nunca vai saber Adeus sem refletir, logo te abri meu coração Você fechou o seu na mesma proporção Agora resolvi deixar você em paz Eu vi que mereço muito mais Perdoe a pressão, mas sei que muito tenho a dar Amor é emoção que não se pode sufocar Por isso declarei o amor Quem sabe um dia Virar de vez pra minha companhia Que é de me envolver de novo Em outras teias Em outras teias Enquanto o sangue eu ver Nas minhas veias Aragão O amor O amor Quem sabe um dia ainda volta a correr Nas minhas veias Quem sabe queira envolver-me outra vez Nas suas teias Quem sabe venha me fazer feliz Ou venha pra sangue Ou venha pra sangue O certo é que já não virá Mas de você O amor que eu terei não será Mas pra você Amar é dar é receber é se envolver Com a vida Mas você não sabe Nunca vai saber Quando eu sem repetir Logo te abri meu coração Você fechou o seu Na mesma proporção Por isso resolvi deixar Você em paz Porque bem que mereço muito mais Perdoe a presunção Mas sei que muito tenho a dar Amor é emoção Que não se pode sufocar Por isso declarei o amor Quem sabe um dia Virá de vez pra minha companhia E de me envolver de novo Em outras teias Enquanto o sangue houver Nas minhas veias Enquanto o sangue houver Nas nossas veias Enquanto o sangue houver Nas nossas veias Enquanto o sangue houver Em nossas veias Fala, poeta Obrigado, Aragão Muito obrigado, meu poeta Nosso Senhor deu ao homem Um pouquinho de seu saber Já começou o abuso Tudo o homem quer fazer Já sabe o dia que chove Que faz sol e relampeia Inventou luz sem pavio Uma bichinha lumeia Vê nós por dentro e por fora Pura mato e faz crescer Agora quer ir à lua Sem nosso pai conceder Pode ler, Nino? É ousadir demais, né? É a evolução Doutor, não mexa com a lua Que o mundo pode acabar Lá se vai carneiro gordo Que deu trabalho pra criar Agora que meu Brasil Tá crescendo a galopar Parece bezerro novo Quando parte pra mamar É que você vai à lua Deixa a bichinha pra lá Mas é que você vai à lua Deixa a bichinha pra lá Já sabe o dia que chove Que faz sol e relampeia Inventou luz sem pavio Uma bichinha lumeia Vê nós por dentro e por fora Pura mato e faz crescer Agora quer ir à lua Sem nosso pai conceder Doutor, não mexa com a lua Que o mundo pode acabar Lá se vai carneiro gordo Que deu trabalho pra criar Agora que meu Brasil Tá crescendo a galopar Parece bezerro novo Quando parte pra mamar É que você vai à lua Deixa a bichinha pra lá É que você vai à lua Deixa a bichinha pra lá Deixa a bichinha Deixa Deixa ele paz Ah, deixa com isso não Obrigado, Elenino Ah, bom, o prazer foi meu, minha linda Quero dizer pra vocês que a Romaria Ela está Ela está permanente dentro de nosso coração Todo nordestino Porque nós já somos romeiros por natureza Fazemos Romaria pra São José do Ribamar Lá em Fortaleza Fazemos Romaria pra Padre Cícero de José E essa Romaria de agora Que eu vou cantar É pra Nossa Senhora Aparecida Nossa Grande Padroeira E pra isso eu convidei Duas grandes personalidades do sertanejo Que vocês vão ver É de sonho e de pó O destino de um som Feito eu, perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó Que em jubeira Fugilão Dessa vida Cumprida A só Vitória e Léo São eles Obrigado, Vitor Obrigado, Léo Obrigado, bonito É bonito, é bonito E são bonitos Sou Caipira Vira, vira Fora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura E funda o trem da minha vida Sou Caipira Vira, vira Fora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura E funda o trem da minha vida O meu pai foi peão O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos beberam-se na vida A custa de aventuras Descansei Descansei Joguei Investi Investi Resistir Se a sorte Eu não sei Não me abri Sou Caipira Vira, vira Fora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura E funda o trem da minha vida Sou Caipira Vira, vira Fora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura E funda o trem da minha vida Me disseram Porém Que eu viesse aqui Pra pedir de ouro Mariprés Paz dos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou Caipira Vira, vira Fora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura E funda o trem da minha vida Sou Caipira Vira, vira Fora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura E funda o trem da minha vida E funda o trem da minha vida Vira, vira Vira, vira Cheia de coisas lindas Pra dizer Vira, vira 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 Nem a poesia Vira, vira Vira, vira Aos braços meus Sem mais adeus Vem Vim Cheia de saudade Cheia de coisas Lindas pra dizer Vim Porque sentia Que nada Existia fora de você Nem a poesia amor Na tua ausência Quis me receber Vem Banhada em pranto Eu te amo tanto Vem 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 Aos braços meus Sem mais Adeus Vem Aos braços meus Sem mais Adeus Vem 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 Que nem sei o que me dá Ao chegar o tom Em meu ouvido Eu me vejo comovida Com vontade de cantar Com vontade de cantar Na oelha ao ar De cantar Na oelha ao ar Cantar A noite inteira Beber De brincadeira Arranjar 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 Quem sabe Um namorado Que na fria madrugada Me aquecer Me aquecer Me aquecer Me aquecer Me aquecer Me aquecer Sentindo o sorriso De um barco dedilhado Vendo a vida do outro lado Novamente O amanhecer Sentindo Sentindo o sorriso De um banjo Dedilhado Ver um samba Sincopado Só pra mim E pra você Ê Lá 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 Vem Pra você Ê Lá Lá Vem Pra você Quando ouço um banjo Bem tocado Fico toda arrepiada E nem sei o que me dá Ao chegar o tom em meu ouvido Eu me vejo como vida Com vontade de cantar Lá 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 Te cantar Lá Lá Vai madrinha Tanta A noite inteira Pepe Pepe De brincadeira Arranja quem sabe O namorado Que na fria madrugada Me aquecer Lá Aplausos para a Andréa Café. Obrigado, muito obrigado. Eu agradeço, madrinha. Eu sou a famosa pequena. Vocês vão ficando aqui com ela que eu já falo. Vai! 40 anos, passou rapidinho, hein? Passou. Como passou. Ah, tudo bem. Beleza. São 40 anos de aventuras Desde que mãe teve a doçura De dar a luz pra esse seu negro E a vida cheia de candura Botou canção nesses meus dedos E me entregou uma partitura Pra eu tocar o meu enredo Sei que às vezes quase desatino Mas esse é o meu jeito latino Meio zumbi perido, Dom Pedro Me emociona um violino Mas também já chorei de medo Como chorei ouvindo o hino Quando morreu, tão credo Dos 40 anos de aventuras Só 20 são de ditadura E eu dormi Peguei no sono E acordei no abandono E o país Tava sem dono E nós Fora da lei Quem se apaixonou Vou chegar e vá Até levou Tapar na cara Melhor é mudar de assunto Vamos enterrar esse difunto Melhor lembrar de Madalena De Cláudia Rocha no cinema Das cores desse mundo Jimmy, Jenny, Joplin, John Lennon Meu Deus, o mundo era pequeno E eu curtia no sereno Consegui renascimento Novo renascimento E o galo cantava Água, canoeiro, travessia Zumbi no pneu, sorria Delícia, surgiu uma estrela Comprei ingresso só pra vê-la Levei a minha namorada Com quem casei na disparada Só para não perdê-la Lavei com meu pranto Os desatinos Pra conversar com os meus meninos Sobre heróis da liberdade De Agostinho de Luanda A Buarque de Holanda Foram sós na tempestade Mesmo escondendo os tristes fatos O time é o tricampeonato Porque eu também sou paduqueiro Como eu nasci em fevereiro E o carnaval tá no meu sangue Sou dos palácios, sou do mangue Enfim Sou brasileiro Sou Margui, tô sendo eu sou potência Dou de lambuja minha vidência Não conheço maior fé Guia de Chico e Xavier Que para Deus já é Pelé Que é o nosso rei da bola Olha essa pelota com a mangueira Judô pra que se é capoeira Pode dar tumba em gabatais Mandigador pra satanás Se a prota é conhecer mangueira Bumba meu foi na alma estrangeira Primeiro mundo, samba Samba! Quem tem Raoni, tem Amazônia Se está sofrendo de insônia É porque tem cabeça fraca Ou está deitado eternamente Em berço esplêndico é babaca Ou tá mamando nessa vaca O leite dos inocentes Vamos ensaiar, ó minha gente Leva nosso Brasil pra frente Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 Se o tempo passou E não fui feliz Sei lá das razões Foi Deus que eu não quis Você me propôs E não fui capaz Fez pouco de mim Até nunca mais A dor que passou Deixou cicatriz Pois aquele amor Já tinha lá eu Profunda No coração Foi tão ruim Amar em paz E agora Me deixe Adeus eu vou fugir Da ilusão Parabéns pra você Por tentar me enganar Perido prazer Nunca deixe o lugar Me querer por querer Pra depois Se negar a decisão Abusar sem pensar Foi demais No meu coração Problema teu Problema teu Se daqui pra frente Essa saudade Em tua vida Por verdade Por favor não vem Me procurar Problema teu Problema teu Problema teu Problema teu E daqui pra frente Essa saudade Problema teu Eu deixe o meu Problema teu Problema teu Problema teu Problema teu Problema teu Problema teu Por favor Deu pouco de mim Até nunca mais A dor que passou Deixou cicatriz Mas aquele amor Já tinha raiz Profunda do coração Cuidão e amai vão Agora me deixe Adeus, eu vou fugir da ilusão Parabéns! Parabéns pra você Parabéns pra você Por tentar me enganar Me querer com prazer Vou dar meu lugar Me querer com querer Pra depois se negar a decisão Acusar sem pensar Foi que mata meu coração Problema teu De daqui pra frente Essa saudade Em tua vida poderá Por favor não vem me procurar Procura teu De daqui pra frente Essa saudade Por favor não vem me procurar 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 Ao é o fundo de quintal! Obrigado, Mahal. Oh, gente, ainda é gentil. Amigos, a gente encontra. O mundo não é só aqui. Repare naquela estrada Que distância nos levará. As coisas que eu tenho aqui Na certa terei por lá. Segredos de um caminhão Fronteiras por desvendar Não diga que eu me perdi Não mande me procurar Cidades que eu nunca vi São casas e braços A me agasalhar Passar como passam os dias Se o calendário acabar Eu faço voltar o tempo outra vez Tudo outra vez a passar Não diga que eu fiquei sozinho Não mande alguém me acompanhar Repare, a multidão precisa De alguém mais alto a me guiar Vamos lá Quem me levará Quem me levará sou eu Quem regraçará sou eu Não diga que eu não diga que eu não levo a guia 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 Contrato de separação Negócio então a aceitar Sorrindo da minha ilusão Só tem um jeito agora é Tentar de vez me libertar Brigar com a lembrança pra não mais lembrar Só tem um jeito agora é Tentar de vez me libertar Brigar com a lembrança pra não mais lembrar Cezinha Obrigada Cezinha Daqui a pouco vai entrar ali MV Pio É Você é um negão de tirar o chapéu Não posso dar mole senão você é crel E ganha na mãe de babau Leva meu coração É Você é um eva no lábio de mel Um príncipe negro feito a pincel É só melanina cheirando a paixão É Será que eu caí na sua rede? Ainda não sei Senão não estou achando que já dancei Na tentação da sua cor Pois é Me perdoa toda hora querendo te ver Olhando pras estrelas pensando em você Negão eu tô com medo que só seja amor Moleque levado sabor de pecado Menino danado Fiquei balançada Confesso quase perco a fala Seu jeito de me cortejar Oi que nem me assala Ai Meu preto pedido malandro distinto Será que é instinto? Quando te vejo Feito meu velho Me dá no batom A sensualidade da raça é um dom É você meu eva né Tudo de bom Amor Amor E aí mangueira Obrigado em me ver E aí marrom Pra você É Você é uma negona de tirar lupa Se fiz algo de errado te peço desculpa Mas a diva do eva não é você Que canta, encanta e não deixa o samba morrer Eu tô aqui Vim pra te aplaudir do Maranhão pro mundo inteiro Primeiro você teve que resistir na moral Sem sair do tom, pele preta Um sorriso largo com um apelido de marrom Que vira loba quando assunto é mangueira Muita glória aos 40 de carreira Embalando o sentimento feminino com doçura Tá nos versos de estranha loucura Que faz tremer, balançar Não tem quem não se emocione Meu vice é você, meu cigarro é você, Alcione Sua história vale mais do que troféu E pra você eu tiro o meu chapéu Será que eu caí na sua rede? Ainda não sei Não, mas tô achando que já dancei A tentação da sua cor Pois é Bipe é toda hora querendo te ver Olhando pras estrelas pensando em você Eu tô com medo que isso seja amor Moleque levanta o sabor de pecado Menino danado Queima a lança da conversa Fazer ver com a fala Com seu jeito de me cortejar Que nem mensala Meu preto retido Malandro, destino Sena que é instinto Mas quando te vejo Enfeite meu beijo Retoca o batom A sensualidade da raça é um dom É você meu erva Não é tudo de bom Para contar M.B.P.U. M.B.P.U. M.B.U. 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 Ficou assim sem jeito Cheia de desejos E eu fui andando Pela rua escura Pra poder estourar Na minha vida Uma saudade meiga Soluzou baixinho No meu olhar Um mundo de tristeza Veio ser a minha A minha canção Ficou assim sem jeito Cheia de desejos E eu fui andando Pela rua escura Pra poder chorar No ar parado Passou um lamento Canto Áurea Martins Grande Grande Nunca Nem que o mundo Caia sobre mim Nem se Deus mandar Nem mesmo assim As pazes contigo Eu farei Nunca Quando a gente perde A ilusão Deve sepultar O coração Como eu sepultei Saudade Diga a esse moço Por favor Como foi sincero Meu amor Enquanto eu adorei Tempos atrás Saudade Saudade Não esqueça Também De dizer Que só você me faz Adormecer Pra que eu viva em paz Eu gostei Eu gostei tanto Tanto Quando me contaram Que lhe encontraram Chorando e bebendo Na mesa de um bar E que quando Os amigos do peito Por mim perguntaram Um soluço Cortou sua voz Não lhe deixou falar Eu gostei tanto Tanto Quando me contaram Que tive mesmo Que fazer esforço Pra ninguém notar O remorso Talvez seja a causa Do teu desespero Você deve estar Bem consciente Do que pratico A me fazer passar Essa vergonha Um bom companheiro E a vergonha É herança maior Que meu pai Que meu pai me deixou Mas enquanto Na estrada Sem ter nunca um cantinho Desceu Pra poder Descansar Descansar Meu coração tá cinza Descansar Com a saudade Descansar Com a saudade Se o amor Seu amor tem seu poder Seu amor tem seu poder Descansar Eu não vou morrer Vou reconstruir Vou reconstruir Meu som Buscando Descansar Seu amor tem seu amor Que o amor Que o amor Que o amor deixa Chorando Chorando que nem criança Coração Descansar Jamais 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 Amém. Sou doce, dengosa, polida Fiel como um cão Sou capaz de dar minha vida Mas olha, não pise na bola Se pular a seca, eu detono Comigo não rola Sou de me entregar de corpo e alma na paixão Mas não tente nunca enganar meu coração Amor pra mim só vale assim Sem precisar pedir perdão Adoro sua mão atrevida Seu toque, seu simples olhar já me deixa despida Mas saiba que eu não sou bola Debaixo da pele de gata Eu escondo uma loba Quando estou amando eu sou mulher De um homem só Desço do meu salto Faço o que te der prazer Mas oh meu rei Minha lei Você tem que saber Sou uma mulher de te deixar Se você me trair Me arranjaram no almoço só pra me distrair Me balança, mas não me destrói Chumbo trocado não dói Eu dou como na mão de quem brinca com a minha emoção Uma mulher capaz de tudo Pra te ver feliz Estou e sou de cortar o mar Pela raiz Não divido você com ninguém Eu nasci pra viver no arém Não me deixe saber Ou será bem melhor pra você Me esquecer Muito obrigado, gente Ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma do mundo interfere Sobre o poder da criação Não Não precisa se estar infeliz Nem aflito Nem se refugiar no lugar mais bonito Em busca da inspiração Não Ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez de uma estrela cadente Que acende a mente e o coração É Pode pensar Que existe uma força maior que nos guia É É Não É É É É É Legenda Adriana Zanotto